Olá você que acompanha o canal Força Verde, jardinagem e paisagismo, tudo bem? No vídeo de hoje vou apresentar para você alguns jardins onde eu estarei fazendo a poda do gramado e das plantas. Bom, então aqui você pode ver que o gramado não está tão formado por causa do tempo de estiagem que a gente teve antes de adentrar o inverno. Nós tivemos um ano bastante seco, tem chovido bem pouco aqui na nossa região e o gramado teve uma certa dificuldade em estar se desenvolvendo. Tem bastante folhas de IP, agora é a época que floresce os IPs com o frio do inverno. Tem este dali e tem vários outros aqui na nossa rua, nesta rua onde está a casa do nosso cliente. Então o que eu vou estar fazendo aqui vai ser passar a roçadeira bem de leve neste gramado e bater um ar para tirar essas folhas daí junto com o remanescente da poda. São esses dois quadrinhos, aquele, este e aquele. E aqui do lado de dentro daí também vou estar fazendo uma roçada, uma aparada leve neste gramado. Que nem está tão alto, só nas beiradas e em alguns lugares onde o terreno tem uma nutrição melhor. Dá para se entender que aqui a terra é mais forte, olha a diferença ali. Está bem mais alto esta mancha. Aí eu passo a roçadeira fazendo o nivelamento do gramado. Mas fazendo o aparamento da grama, não roçando rente ao chão. E aí esses matos folha larga, alguns eu vou estar retirando, mas provável que brote mais. Depois eu venho com um veneno alai e passo aí. Que mata só as folhas largas, não mata o gramado. O alai pega só o que é folha larga. Tem mais uns matinhos ali, próximo aonde é a entrada do carro. E aonde é forrado com a pedra brita. E aqui eu também vou fazer o controle com o veneno. Vou arrancar as mudas de burva. Essas aqui que são uma planta, uma erva daninha que o veneno randap não pega. Aí eu arranco ela e depois eu aplico um veneno randap. Aonde tem os matinhos que estão começando a sair no meio da pedra. Para não deixar praguejar. Porque depois se sementear fica bem difícil de fazer o controle. Tem ali um vaso, uma espada de São Jorge. Que está bem amarela. Esta planta não era assim. Eu acredito que já está na hora de mexer no vaso. Fazer a reconstituição. Tirar um pouco do excesso das raízes. Eu vou estar fazendo... Estarei fazendo um vídeo específico sobre isso. A hora que eu for mexer neste vaso ali. Eu vou pegar e estarei levando ele lá para o viveiro. E aí vou mostrar para vocês como que deve estar o enraizamento dele. Provavelmente já tomou conta de todo o vaso. E por isso ele está sentindo bastante. Aí aqui o gramado está um pouquinho mais alto. Mas não muita coisa. Vou só dar uma planeada também. Com o polimatic no nível alto da roçadeira. E aqui tem aqueles podocarpos que eu postei um vídeo. Fazendo a instalação deles. Aqui neste espaço. Eu estou achando que a seca combaliu bastante eles. Olha este daqui. Por pouco que não perde ele. Você vê que ainda está verde. Mas ele sentiu bastante. Pode ter sido devido a seca ou algum produto químico. De repente que pegou aí. A pessoa foi lavar a calçada ou alguma outra coisa. E pegou algum produto químico de limpeza nele. Mas é possível até que tenha que ser feita a substituição desse podocarpos futuramente. Se a gente ver que ele não vai conseguir vissar novamente. Porque os outros estão bonitas. Com bastante brotas. Mas como está uma época de muita seca. Pode ter sido isso que atingiu ele. De repente faltou umidade no torrão. E ele começou a secar. Aí eu vou fazer a roçada aqui. Aparar esta grama. E mostrar para você o resultado final. Como que vai ficar. É um jardim fácil de fazer a manutenção. Sem grandes canteiros. Sem muitos canteiros. Fica fácil da gente estar trabalhando. E você vai acompanhando o nosso trabalho aqui. No canal Força Verde. Jardinagem e Paisagismo. Manutenção concluída. E você já pode ter uma noção como que favorece uma manutenção mesmo que leve no jardim. Eu passei só nas pontinhas. Da grama nem queimou. Passei ela bem de levinha a roçadeira por cima. Mas você já vê que dá outro visual no ambiente. Fiz a poda. Fiz a poda. Bati um ar. Tirei todas as folhas. Que é uma manutenção básica de mês a mês que é feito neste local. Este jardim. Infelizmente na época que fizeram estas tampas de fossa. Poderia ter feito com abaixo do gramado. Abaixo do chão. Que fosse aí uns 30 centímetros para dentro da terra. Este concreto. Eu já poderia ter forrado um gramado. Enchido de terra e forrado um gramado aqui neste ambiente. Agora infelizmente como o pedreiro fez ressaltado. Vai ter que ser mantido. Estas tampas expostas. E a gente pode estar sugerindo para a cliente. Para estar utilizando alguns vasos aqui. Ou alguma jardineira. Para dar uma quebrada neste concreto. Que infelizmente acaba não ficando muito legal. Que quebra um pouquinho do canteiro do gramado. Em contraste com o concreto. Mas o canteiro com os podocarpos do lado de lá. E os ondulados. E o gramado com um viço bem imponente. Valorizou bastante o espaço. Vou afastar aqui para vocês darem uma olhada. Aqui eu tirei as bulvas que estavam brotando. Vou passar veneno nos matos. Folha larga menores. E fazer um controle das ervas daninhas. Aí aqui neste gramado tinha alguns folhas largas também. Eu arranquei. E depois se vier brotar de novo. Eu posso estar aplicando um veneno. Um alai que mata somente as folhas largas. Aquele muro ali ó. Ficaria perfeito também. Um canteiro com podocarpos ou umas orquídeas bambu. Iria valorizar bastante aquele espaço. Isso aí a gente pode estar sugerindo para o cliente. No decorrer das manutenções seguintes. Agora eu vou carregar aquele vaso de espada de São Jorge. Está levando lá para o viveiro. E mostrar para vocês qual que é o problema que ele está tendo. Você pode ver que ele está bem amarelo. Olha. E é uma planta muito resistente. Mas como já faz muitos anos que foi plantado. Neste local. E aqui pega bastante sol. Provável que o enraizamento dele já tomou conta de todo o vaso. E aí ele está sem nutrientes. Sem umidade até mesmo nesse vaso. Para continuar. Tendo uma vida saudável. Agora a gente leva lá. E se for isso mesmo. Eu já vou fazer um vídeo. E mostrar para você. Como que está essa espada de São Jorge. Eu acredito que esteja. Bastante enraizado. Olha que lindo que ficou esse gramado gente. Um verdinho perfeito. Um tapete verde perfeito. Mostrar o canteiro de podocarpos. Aqui de frente para vocês. Tem um vídeo. Que nós fizemos. Plantando esses podocarpos. Aqui. Tem um vídeo aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. É você que me acompanha. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.